Tchau, gente. Beijos. Vocês sabem onde é Penedo? Penedo é o lugar que fica essa vila. Você sabe que cada casa desse mora um influenciador digital? É, meu filho, não importa a idade. Tem gente aí com 115 anos de história e com milhões de seguidores na internet, levando sua vida pro mundo inteiro. E hoje é um dia especial pra mim, sabe? Hoje chega o álbum do meu casamento. Você sabia que meu casamento foi visto por mais de 4 milhões de pessoas numa live? É, meu amor, tá por fora. A gente é famoso. Antes de compartilhar com o mundo, através da rede social, eu vou mostrar as pessoas que eu mais amo. Meus pais, né? Mãe! Pai! Cheguei! Cadê, hein? Vem! Mãe, vem cá. Ah, quero mostrar pra vocês o meu álbum de casamento, que acabou de chegar. Vamos ver juntos? Ah, que piaba! Piaba não, né, mãe? Piabinha! Parece um musquinho tossado. Senta aí, mãe. Senta aí. Vamos ver o álbum comigo. Deixa eu ficar aqui desse lado. Olha. Quem é esse? Mamãe, sou eu, mamãe. É eu. É eu, mamãe. Meu casamento. Aí é Carrilho Maia. É, é. Carrilho Maia e Lucas. Ah, Lucas! Não, não é a Lucas não, mamãe. O Lucas. É, Lucas da Lu. Um dia desse eu achei uma foto do casamento e vocês. Como é que foi o seu casamento? O casamento foi bom. Foi na igreja da catedral. Não foi emocionante um dia? Foi bom. A minha irmã... Quem pediu pra casar com quem? Pediu foi eu. O senhor pediu? A ela, pra casar com ela. O senhor disse como, hein? O senhor disse como, hein? Disse... É pra rir não, mamãe, que o assunto é romano. Você... Você quer casar comigo? Ela disse, aceite. Aceitei logo. Um mês a gente casou. E fui. Um mês. Seu namorou de meio. Você já tem 30... Eu acho que é 33... Não, acho que é 31 anos. 31 anos de casada. Não, 32. Não, 37. Finalmente! E quanto é? Eu cacei... Eu cacei... Eu tinha 30 anos. E agora ainda é sempre. Faz 32 anos de casada. Tá na faixa dos 40, né, mamãe? É. A senhora casou virgem? Foi? Cansei moça, né? Fui pra casa, pra ganhar a casa. Mas ele... Foi virgem. Então ela só teve o senhor a vida toda, não é? Tem, graças a Deus. E o vestido da senhora? Quem fez? O vestido do casamento foi alongado. Alongou o vestido, o sapato. O paletó foi do seu pai, não foi? O paletó. O paletó. O paletó e o sapato foi do papai. Eu comprei as minhas coisas tudo segundo a mão. Teve festa? Não. A festa... A Helena fez um bolinho bem assim. Um bolinho. Foi de repente... Por que tu não tinha condições de... Não tinha dinheiro, não. Não tinha dinheiro, não. Eu tava vendo meu casamento, mãe. E a festona que foi... Eu tava pensando numa coisa comigo aqui. Eu vou fazer outro casamento pra vocês. Vamos casar de novo? Não, estamos casados já. Não, peraí que é. É, é, é. É, é. Bora, bora, bora. Vamos fazer uma festa de casamento pra vocês, com tudo o que vocês merecem. Combinado? Combinado. Vamos casar de novo? Agora. Fechado? Fechado. Não, não. Não, não. Não, não. Quer casar comigo? Cadê? Falta um beijo. Eita. Eu gosto muito dele. Ele ama aquilo, mas gosto de coração. Não, não. 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 Meu anjo. Eu acho que é... 95% de tudo que eu vivo hoje eu devo a eles, sabe? O meu sentimento por eles é de gratidão total e principalmente saber que eles são um casal que nasceram de um amor genuíno mesmo, né? Eles já casaram, eles já me pegaram pra criar em seguida. Poderiam ter vivido a vida deles casados, mas não. Eles já montaram uma família e se dedicaram a me criar da melhor forma possível e me transformando no que eu acredito que eu sou hoje. Com todos os defeitos e erros, mas eu sou uma pessoa que tenho muito dos dois, né? Eu tive um casamento de sonhos. Então, assim, se eu posso realizar isso pra eles, cara, vai ser o meu maior presente. É como voltar lá atrás e a criança que eles pegaram pra criar, 30 anos depois, dizer, ó, valeu a pena. Eu decidi fazer o casamento dos meus pais novamente. E eu lembro que o casamento deles, pelas fotos, né? Era um casamento simples, pouca gente, o terno do meu pai foi emprestado pelo meu avô. Aí o que foi que eu pensei? Eu disse, não, vamos fazer uma festa pros meus pais de casamento. Fazer uma festa assim pra ficar na história. Sabe, Madalena? Você dormiu, Madalena? Pau, como é meu melhor amigo, então eu preciso que você me ajude muito nessa questão. Preciso que você organize as pessoas da vila, que eu vou preparando outras coisas. Mexe, movimenta todo mundo pra gente fazer uma festa dos sonhos. Isso é muito importante pra mim, de verdade. A gente já conhece a Madalena e o Vigílio desde muito tempo, né? Eu sou pequenininha daqui, então eu já venho vivendo a relação desde muito tempo. Essa renovação aí que eles vão fazer de volta de novo é bom, porque isso aí fortalece a união, né? Fortalece os dois que estão juntos já há tantos anos e eu acho que é bom. Rapaz, eu não sei não, se eles não são casados na igreja, eu acho que devia fazer uma bolha de casamento assim, mas não devia casar na igreja de novo. Qual a ideia? Ele vai fazer o casamento dos pátios dele. De novo? Não, é pra renovar. Gente, precisa de você. Você conhece algum estilista top pra fazer um vestido de noiva pra Maria? Mulher, conheço, agora o preço vai sair um pouco salgado. Não, ele disse que pode fazer. Ah, é pra ele, né? Pronto, agora eu vou botar pra quebrar. Tem que ser um vestido lindo, porque o primeiro dela foi muito simples, então ele quer um vestido... Foi sim, primeiro. De babado, né? É, um vestido bem bonito. Aí eu vou mostrar as opções a você pra ver se você gosta. Pronto, tá ok. Não é melhor? Mas entre em contato lá com esse povo. Pronto, vou falar hoje com ele, hein? Ah, tchau. Tchau, amiga. Ela tem que casar de novo, vai ficar lindo no casamento. Tem que ter um casamento chique. Tem que ter bolo de casamento. Se não tiver ninguém come. Docinho, saguadinho, que os outros gostam. Pastel, tudo. Vocês sabem que Cauã e Branca são os figurinistas aqui da vila, né? Só espero que eles não vistam meu pai e minha mãe como eles se vestem. Não vai parecer o casamento do Elton John com a Geisy Arruda. Fica aí, vou chamar primeiro meu pai. Fica aí. Vá. Fica aí. Vem cá. Isso é tão especial pra gente. Sabia Cauã, Pabllo? Na hora de precisar, né? Vem a nós, vosso reino nada. Pai! Vá lá, Branca. Chame ela aí. Pai! Já tá aqui, Branca. Aqui é assim. Sai de um lado, volta do outro. Papai, vai provando pra ver se ficou ótimo. Sabe não, você não... Vai ajudando ele aí, meu amor. Vai, papai. Vai devagarzinho aí. Cuidado aí. Se enfia aí. Branca vai ficar comigo pra organizar a mamãe. Tá pronto? Tá. Cadê? Sai o guineiro pra gente ver. Gostaram, né? Me aceitou. Parece que morreu, não foi, Branca? Morreu? Próximo. Jato. Agora sim. E aí, Branca? Tá maravilhoso. Então, Pabllo, vamos me ajudar com a mamãe agora? Porque ela já tá trancada aqui e já tá doida. Branca, ajuda aqui, mamãe também. Vai, meu filho. Branca vai dar umas dicas. Minha mãe sempre foi recolcada com a minha mãe. A minha? A sua sempre foi. A minha não, meu irmão. Sempre foi. Porque ela nunca teve esse corpão que minha mãe tem. Sua mãe teve 16 filhos, chupou ela todinha. Pode pegar, lê nos dois. Vai rápido, amor. Tem tempo de gravação, é pouco. Vamos no gelo. Isso. Pronto. Aqui nós... Só 30 minutos de programa. Ah! Esse é o Gino Batista de formatura. De criança. Então tá encardido. É pra quê? Tá encardido. Tá encardido, mulher. Parece uma motelista. Vai, traz o próximo, mãe. Uma hora a gente consegue. Agora esse é o vestido, viu? Esse é o vestido, mãe. Mamãe, dá pra ir pra sua boca. E aí, eu gostei. Vai ser o casamento mais bonito do mundo. Tá bom? Fechou? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? A gente tá escuro. Não, peraí. E aí? Dona Carminha, mulher. É nesse. É um em cada mesa. É um em cada mesa. Não tem atrapalhamento, mulher. Não tem atrapalhamento. Aqui já tem um. É um em cada mesa. Dona Carminha, só tá esculhambando. A gente tá arrumando. Não pode tirar, não, Carminha. Não pode tirar, dona Carminha. Não pode jogar nada no chão. Ei, Carminha, mulher. Que tal? Bora, minha gente. Aqui é, hein? Vá, meu amor. Vá pisando fofo. Eita bagaceira do... Não foi isso? Não é em cada e em cada... Não em cada e em cada mesa. Não é. Ah tá. Hoje nos reunimos aqui nesta tarde para a renovação dos votos do senhor Vigílio Ferreira dos Santos e Maria das Graças Santos. Assim sendo, vamos receber as alianças. Para você guardei o amor que nunca soube dar, amor que te vivi sem me deixar, sente sem conseguir provar. Receba essa aliança, entregada em sinal da minha fidelidade. Para você guardei o amor que sempre quis mostrar, amor que vive em mim, vem, 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 vem. Joga arroz, joga arroz, joga arroz em nós dois. Gente, bora para a festa, minha gente! Casar meus pais com vocês de testemunhas não tem preço. É a confirmação de um amor que nasceu aqui e que se estende para aí. Então, aguarde, porque a nossa vila de novela está só começando. E pega aí, bora para a festa. Comer, né, bebê? Comer, né, bebê?